Você não precisa de muito dinheiro para começar a empreender. Você precisa identificar aquilo que você sabe fazer e aquilo que você consegue comercializar do outro lado. Quando esse empreendedor se pergunta quais recursos eu preciso para começar a investir, nem sempre se pensa nos recursos imateriais que a gente precisa para empreender. A escolha de com quem você empreende, de como você gere as relações, também é muito importante.